. Fala, galera! . 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 e não precisar fazer todo o carregamento do meu sistema só pra poder fazer algum teste, alguma execução, ou até mesmo pra você conhecer algumas ferramentas sem precisar necessariamente mexer em todo o sistema operacional. Excelente, eu uso os dois sistemas, tá? Eu uso tanto o Windows quanto o Linux, mas tô usando também o WSL porque é útil pra rodar aplicações específicas. Se você veio do vídeo passado, na aula de hoje, nós vamos aplicar a interface gráfica no Ubuntu pra WSL, ok? Eh, se você caiu nesse vídeo só pra isso, então senta aí que nós já vamos entrar no assunto. Só antes, eu convido vocês a saírem do NewBellas.com.br, que é o nosso portal principal, fica nas nossas redes sociais, ela também tem nossa lojinha, bota pra contato, tem muita coisa que você acha por lá, ajude também a crescer nosso canal, clicando em curtir nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, comente, o comentário de vocês é muito importante, eu preciso muito feedback de vocês pra saber como é que os vídeos tão indo, me dê dicas, beleza? E também se inscreva no canal porque é que a inscrição de vocês também, que ajuda o YouTube a saber quão relevante é o nosso canal, ok? Tá dado o recado, obrigado por ouvir o recado, eu vou precisar que vocês façam uma coisa, já que nós instalamos já um Ubuntu, pra você assistir esse vídeo, você já tem que tá com ele instalado, se você não tá com ele instalado, olha no card aí em cima e vá na aula passada e faça a instalação conforme o passo a passo de lá. Depois de fazer aquela instalação, você vai entrar nesse endereço aqui, que vai tá na descrição do vídeo, já até preparei um bloquinho de nota ali só com os endereços que eu vou ter que passar pra você na descrição desse vídeo, que é o susforce.net projects vcxsrv. Isso aqui é um aplicativo que a gente tem que ter no Windows pra poder gerar as janelas das aplicações Linux. Por quê? Porque o Linux em si é aquele sistema de texto que a gente viu lá, aquele terminal por si só já é Linux, ok? Ele só que a gente precisa de um gerenciador de janelas pra poder abrir tudo. E como nós vamos abrir dentro do próprio Windows, eu preciso de um gerenciador que que consiga de servidor pra isso, ou seja, quando o Linux for abrir uma aplicação, ele possa desenhar a janelinha pra que a gente possa trabalhar com ele. O Windows já tem isso integrado, nesse caso o Linux não tem, precisa instalar um de terceiros. Então, nós vamos baixar aqui o vcxsrv Windows x server, isso aqui, ok? Você vai nesse endereço aqui, você clica em download, ele vai fazer um download, eu já baixei e instalei, aliás, eu já baixei e instalei, mas eu removi pra poder fazer com vocês aqui. Ele já está baixando aqui no meu computador, tá automático aqui o meu download, vamos abrir aqui o arquivo de instalação, arquivo de instalação executado, aqui não tem muito o que fazer, cê vai dar next em tudo, ou se você quiser mexer alguma coisa pode, mas não tem problema, mas é bom cê deixar pelo menos o atalho no menu inicial, ok? Cê vai dar next em tudo, install, não tem absolutamente nada de diferente nessa etapa, de qualquer instalação que cê for fazer, instalação concluída, vou apertar close, você vai no iniciar ou na área de trabalho, conforme você instalou, ele vai ter criado esse atalho aqui, eu gosto de fixar os atalhos que eu vou usar com mais frequência, então tá aqui. Pra que a gente possa abrir interface gráfica no Ubuntu, ele precisa estar em execução, ele não entra sozinho em execução com Windows, mas tem com tutoriais na internet pra fazer ele iniciar automaticamente. Eu não gosto de chegar carregando qualquer coisa no Windows, então eu vou fazer de um outro jeito pra vocês, vocês iniciam o X launch, o X launch, né? Seria a pronunção correta. Aqui ele vai pedir o tipo de janela que cê vai iniciar, eu recomendo vocês usarem o multiply Windows, porque ele vai abrir várias janelinhas, como essa janela que ele já tá aberto aqui, do Windows mesmo, ok? Então vai ser melhor pra gente, você abre aqui, multiply Windows, você clica em avançar, aqui você pode deixar como já tá padrão, start no client, avançar, aqui tem uma coisinha diferente que a gente tem que fazer, que é marcar disable access control. Marca isso, por que cê tem que marcar isso? Porque se você não marcar eh um 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 não vai conseguir acessar ele, ele é como se fosse um servidor, como se fosse um outro computador, um não vai conseguir acessar essa aplicação e não vai iniciar o terminal, então tem que tem que tá desmarcado, tem que tá marcado aqui, ok? Você clica avançar, aqui vai outra etapa importante, você precisa salvar essa configuração, por quê? Porque eh toda vez que você iniciar a aplicação, ele vai pedir pra fazer aquela configuração, pra não acontecer isso, você clica em save configuration, ele não salva dentro do aplicativo, tá? Cê pode botar onde você quiser, vou botar aqui em área de trabalho, vou botar, bota o nome que cê quiser pra deixar config ponto lá, acho que cê quiser, clica em salvar e toda vez que cê for iniciar ele, você salva por esse arquivo que foi criado, ok? Aí ele vai iniciar, eu vou dar concluir aqui, ele vai parar aqui no meu relógio, tá vendo? Pertinho do meu relógio aqui, ó. Abriu esse x aqui, ele já tá pronto pra poder gerar janelas. Agora, vem uma partezinha chata que eu vou até usar cola aqui, porque vocês vão ter que usar cola também, porque é um comandinho um pouco longo. Eu vou abrir o meu embuto, na verdade ele já está aberto aqui, da outra aula que a gente tava gravando, vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Vou limpar minha tela aqui usando o comando clear, beleza. Eu vou abrir aqui meu bloco de notas pra que vocês vejam o comando, isso aqui é o que vai tá na descrição do vídeo, tá? São os comandos que nós vamos utilizar, o comando que faz a conexão do mundo com o sistema de janelas, né? Com aquele, a gente vai chamar display aqui, é esse aqui, ele é meio longo, eu sei que não é fácil decorar, eh pra quem é iniciante é complicado, eu mesmo me atrapalho às vezes ao digitar os caracteres, porque se você errar um espaço aqui já era, então, eh, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês copiar e colar ou aproveitar e eu também vou fazer isso aqui pra acelerar o vídeo, ok? Então, digitando esse comando aqui e colando ali no boot, já funcionaria, já iniciaria o dispositivo. Porém, eu teria que fazer isso toda vez que eu vou iniciar o boot. Então, pra não ter que fazer isso toda vez que eu for iniciar o boot, eu vou editar o bash dele. Como é que eu faço isso? Bash, ele vai, ele é carregado no início do sistema. Então, eu vou digitar, deixa eu só copiar aqui pra acelerar pra gente, eu vou lá no terminal do um boot, eu vou editar edit do espaço e cola o caminho do bash, que é esse aqui, ó, vai tá na descrição do vídeo também. Edit etc barra bash ponto bash RC. Só que tem que fazer isso como administrador. Então, vou ali no comecinho e escrevo sudo espaço e vai ficar dessa forma aqui o comando final, beleza? Então, você faz igualzinho aí e aperta enter. Ele vai pedir a senha de administrador, obviamente. Você digita a senha e aperta enter. beleza, eu vou até o final desse arquivo que abriu aqui e eu vou digitar um comando, ok? Deixa eu lançar um bocadinho certo aqui, beleza, tem que ser embaixo desse aqui, tá? Eu vou copiar ele lá no meu bloco de notas, vai tá na descrição pra vocês, porque eu não sou bobo, não vou ficar digitando isso aqui na mão pra perder tempo. Vou colar aqui pra uma dica, pra colar, você não precisa apertar ctrl V, tá? Você dá ctrl C em qualquer lugar do Windows e aperta o botão direito na telinha do Ubuntu que ele já cola direto no terminal, beleza? Então, tá dado o recado, colou ali ou digitou, se você quiser fazer assim, você aperta e digita dois pontos, conforme tá aí no destaque, e exclamação. Se você não sabe o que eu escrevi ali, é o seguinte, esses dois pontos indicam pra pro edit que eu tô dando um comando, o W, ele é o comando de gravar, o Q é o comando de sair, e o ponto de exclamação é pra fechar o comando, beleza? Eu aperto o enter, ele gravou e saiu, tá gravado, ok? Se você quiser testar, você pode instalar um conjunto de aplicativo, você pode instalar qualquer aplicativo que você quiser, um Firefox, um Libreox e tal, ou se quiser fazer um teste mais rápido, você pode instalar um aplicativo chamado X11 ou X11, apps, que é um conjunto de aplicativos de interface gráfica para o o Linux no geral, ok? Ele é bem simples, tem um visual bem turso, já vou te adiantar, mas é perfeito pra gente testar aqui agora. Então, vou botar aqui sudo apt-get install, nós temos tutoriais ensinando a usar o apt-get também aqui no canal, se quiser conhecer depois e X11 traço apps ou X11 traço ou dash apps. Você aperta enter, ele vai pedir a confirmação, cê vai instalar ou não, você aperta Y pra confirmar e aperta enter e aguarda a instalação. A instalação já acabou, foi bem rapidinha e a tela pra gente trabalhar com mais calma aqui. Como a gente não executou ainda o comando, você pode fechar, abrir um boot pra poder já carregar a interface ou você pode simplesmente colar aquele mesmo comando de novo, só dessa vez também, tá? Não vai precisar depois, apertar enter, já foi, escrever um programinha de teste que tem lá no X11 que é o XIOS. É um programa só de teste mesmo, cê aperta ele aqui, ele vai abrir esses olhinhos aqui que vai seguir o mouse. Cê vê que ele já abriu com interface, cê consigo arrastar a janela que não permite arrasto, mas permite redimensionamento, cê consegue maximizar aqui, cê consegue fazer várias coisas aqui, minimizar e fechar. Outro também que ele tem é o Xcalc, que é uma calculadora, cê escreve Xcalc, aí ele abre essa calculadora aqui. São apps bem básicozinhos, só pra você testar mesmo a interface, tá? Mas depois cê pode instalar um app mais sério, tá vendo? Aí funciona mesmo na interface do próprio Windows, tá vendo? Aquela janelinha do Windows, cê pode fechar aqui, tem o Xedit que é um editor tipo bloco de notas, mas bem simples, tá vendo? Não tem muita coisa aqui. E por aí vai, tem várias coisas também. Depois cê pode instalar o Firefox, o LibreOffice e etc, etc, etc. Eu sou só a título de curiosidade, instalei também o LibreOffice aqui. Ele tá um pouco bugado nesse computador, mas no meu outro computador ele funcionou lisinho. Acho que pode ser por eu fazer muito experimento nesse, não ter abrido da forma correta, mas também não tá tão ruim, eu não vou mostrar pra vocês ele funcionando. Beleza, tá a tela dele aqui, ele cabe com uma boa resolução, não apareceu os menus aqui, tava aparecendo tem pouco tempo, então ele tá um pouco bugado. Deixa eu abrir aqui o o spreadsheet dele, o calc e que é tipo o Excel, cê vê que ele tá todo funcional, tá funcionando direitinho. O único problema que tá em inglês aqui, mas tá funcionando, ok? Depois pode baixar o pacote de idiomas e instalar ele em português, ok? Só pra vocês verem que funciona direitinho na parte gráfica. O vídeo já tá ficando um pouco maior do que eu queria, então vou ficando por aqui, qualquer coisa a gente conversa mais nos comentários, se vocês acharem que cabe mais vídeo nessa série, cês vão comentando aí que a gente vai tentando trazer mais coisas, mais soluções, o WSL tá bem no comecinho, né? Essa segunda versão dele tá bem que engateando, tem algumas coisas que vão funcionar muito bem, outras não vão funcionar cem por cento, mas a a verdade com o tempo a tendência é que a Microsoft e a comunidade eh eh Linux fiquem cada vez mais compatíveis pelo pela conversa que tá tendo, assim, nós temos hoje como acessar a Visual Basic do 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 Linux e nós podemos abrir distribuições Linux tendo Windows, então eh tem ficado uma coisa mais homogênea, isso pode ser muito interessante pra gente não só como usuário, como desenvolvedor ou até mesmo como entusiastas, independente do que você é e do motivo que você quer olhar nesse vídeo, pode ser uma boa pra você também, com certeza vai ser uma boa pra todo mundo, beleza? Isso aí galera, obrigado, deixa aí se eu curtir, se eu compartilhar, sua inscrição no canal, se ainda não for inscrito, toca no sininho se quiser receber notificações e principalmente comente porque eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de saber como é que esses vídeos tão chegando até vocês e também quero melhorar meu trabalho, então eu preciso do feedback, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.